Dados das operadoras de telefonia revelam que cerca de um milhão de celulares piratas são vendidos todo mês no Brasil. Para combater esse tipo de falsificação, a Anatel vai começar a bloquear os aparelhos a partir de maio do ano que vem. Apesar de piratas, eles funcionam normalmente, mas vão ficar fora de serviço segundo as regras anunciadas pela Anatel. As normas valem também para celulares roubados, tablets e máquinas de cartão de crédito. É, legal. A boa medida é que aí acaba o roubo do celular. Os celulares em situação irregular não serão bloqueados imediatamente. Os donos vão receber mensagens da Anatel nos próprios aparelhos a partir de fevereiro do ano que vem. O bloqueio começa em maio, gradativamente, pelo estado de Goiás e Distrito Federal. O processo vai ser finalizado em todo o país até o início de 2019. Alessandro, técnico especializado em smartphones, explica que para saber se o celular é original, é preciso ver se ele tem o e-mail, que é o número de identificação do aparelho. Para isso, basta procurar na caixa do produto, olhar em um adesivo que fica atrás da bateria ou digitar asterisco jogo da velha, 06 jogo da velha e apertar a tecla para ligar. De posse do número, é possível checar no site da Anatel se a situação está regular. Aparelhos comprados no exterior já vem com o e-mail. Se esse aparelho for um aparelho legal, comprado de forma lícita, numa loja autorizada, esse número é válido, porque o e-mail é um número global.